Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que sim! Hoje vamos desenhar um chapéu de caipira. Estamos na época das festas juninas ou das quadrilhas e vamos fazer esse desenho que é tão comum aí nas ilustrações dessas festas. Vou mostrar pra vocês aqui as principais formas geométricas. Vocês já devem ter observado. Aqui a gente tem uma oval. Aqui a gente tem uma curva aqui e outra que segue em paralelo, acompanhando o mesmo movimento. Aqui eu tenho duas linhas retas que elas se abrem, né? Aqui. E aqui eu tenho outra oval, só que um pouco mais deformada. Certo? Então, é assim que a gente vai fazer esse nosso desenho. Antes de começar realmente o desenho, observa aí se você já está inscrito no canal. Se você não for inscrito, não deixe de se inscrever pra não perder os vídeos. E se você está gostando desse vídeo, já deixe um comentário. Não custa nada pra você e é muito importante pra mim, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui, ó, fazendo aquela forma oval. Desenha com sua mão bem leve, faz vários traços até você encontrar a forma. Encontrou a forma, você passa o lápis mais forte, ok? Aqui a gente vai fazer aquelas linhas retas, tá vendo? Elas ficam abertas, não é reto assim, né? Elas são um pouco... Elas se abrem aqui embaixo. Começa aqui na pontinha aqui da curva e se abre, tá? Então... A gente já está quase formando o chapéu. Aqui a gente faz aquela curva, ó. Encontrando as duas linhas retas, ok? E aí você repete, puxa um tracinho aqui, outro aqui e repete a curva seguindo a primeira. Com esse espaçamento aqui, mais ou menos, né? Você vai ver aí no seu como fazer. Agora a gente vai fazer aquela curva aqui de baixo, tá? Então, a gente puxa aqui. Só que aqui, ó, ela é um pouco... Ela não é uma oval perfeita, tá? Ela é um pouco deformada aqui, ó, desses lados. E aqui embaixo você... Continua... Faz também outra curva. Então, aqui a gente tem praticamente o nosso chapéu... Já esboçado. Vou reforçar aqui os traços. Viram como é fácil fazer? Vocês também acharam? Aqui eu vou abrir um pouquinho também, que ficou reto aqui, ó. Acompanhando aqui esse movimento lá da reta de cima. E é isso. Agora, eu vou dar uma limpada no esboço, pra deixar somente as linhas principais, tá? Aqui não tem... Até que não ficou muito rabiscado, não, mas... Você dá aquela limpada. Gosto de usar o pincelzinho, pra não ter que ficar passando a mão assim no desenho. Agora, eu vou fazer alguns pequenos detalhes. Aqui, ó, como é o chapéu de caipira, já tá um pouco gasto, eu vou fazer essas aberturas aqui, ó. Como se tivesse rasgadinho. Aí, eu apago... Essa linha aqui de baixo, e reforço o desenho. Também vou fazer aqueles xadrezinhos, que é pra simular a palha do chapéu. Aqui. Um pouquinho aqui em cima também. Então, olha só, temos nosso chapéu de caipira prontinho. É um desenho muito simples de fazer, vocês concordam? Você só tem que observar as proporções. Aqui, você faz um círculo, uma oval, é um pouco menor, em relação a essa principal aqui. Tá vendo que é quase o dobro? Você pode medir até com o dedo, assim, ó. Aqui. Na verdade, é quase três vezes. Essa aqui é um pouquinho aberta. Então, você vai observando a proporção do desenho. E tenta fazer da mesma forma no seu. Isso quando você tá copiando, né? Ou quando você tá observando um objeto, né? Se você tivesse um chapéu aí na sua frente, você pode observar que as proporções são mais ou menos essas aqui. Eu tô contornando aqui o desenho. E aí, você pode colorir. Enfeitar o seu chapéu. Aproveitar o seu desenho. Se o seu desenho não ficou bom, não desiste. Tenta fazer novamente. Volta o vídeo. Pausa. Assiste numa velocidade menor aí. Não desiste, tá? Tenta fazer o seu desenho. Tenho certeza que você vai conseguir. Se você se esforçar. Eu espero que você tenha gostado deste desenho, deste vídeo. Se gostou, mais uma vez, não deixe de apertar o joinha. E eu vou ficando por aqui. Apagar aqui, né? Já estava esquecendo. Você limpa. Tenha certeza de que o contorno secou. Se for canetinha ou outro material. Antes de apagar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.